Essa é a modelo TatiVeg, e o conteúdo bem quente dela tá em promoção lá na FanFever por apenas R$ 9,90. Acesse fanfever.com barra TatiVeg e veja tudo que ela não pode postar aqui, hein? Falamos dos gigantes. Falamos dos gigantes. E agora vamos falar dos pequenos. Você transou... Você transou, é bonita. Você gravou com o Pitoco. Gravei com o Pitoco, meu homem. Como é que foi? Você é grande. Qual que é a sua altura pra galera que tá assistindo aí? Não, eu sou tão grande, não. Com salto eu sou grande, mas sem salto, 1,64. Ah, é? Nossa, a gente tem impressão. É que eu sei muito de salto. Eu adoro salto. Com salto 1,70? Mais ou menos, mais até um pouquinho. E aí você gravou com o Pitoco, que deve ter o quê? 1,30? Gente, não sei. Talvez menos. É? 1,20, alguma coisa. Como é que foi essa gravação? Mas o instrumento é... Não é proporcional? Ele é um instrumento de tamanho... Dos grandes? Normal, normal. É, não é pequeno, não. Ele é tipo assim? Ele fica... Maior. Tamanho dele aqui? Não, não chega a ser assim, mas é... Não é pequeno. Tá. Ele é um tamanho de médio. E como é que foi? Dá uma entregada. Como é que foi gravar com o anão? Primeiro que a gente fez duas cenas já, né? Só que ainda não foram lançadas. Uma delas foi só eu e ele. Inclusive eu tenho um videozinho que eu vou soltar de rios e depois eu te mostrar. Por favor. É... Não tem como alcançar, né? Tá. É só deitado. Não, a gente fez sentado. Ele com as perninhas assim, na beirinha de um sofá e eu sentando de costas. Quicando nele. Ele sumia na cena, né? A gente fez meu de lado. Tá. Mas se eu fosse filmar de frente... Não aparecia nada, né? E eu parecia que você tava quicando sozinha. Mas ficou uma cena muito bonita. Legal. Você não lançou ainda? Não, ainda não. Vai subir na fã? Vai, né? Vai ter lá na fã fever? Vou conversar com ele hoje já pra gente fazer a autorização pra quando isso aí o programa for no ar, sim. Já tá. Ah, legal. Então a galera vai poder conferir isso lá. Vai. Muito bom. Todo lugar é lugar, não importa o que a gente está. Todo lugar é lugar, não importa o que a gente está.